Oi pessoal, bem-vindos a uma dupla com consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas para vocês de aplicativos para aprender inglês. É, eu sei, eu sei, é complicado, especialmente para quem cursa relações internacionais ou outros cursos que exigem o domínio da língua inglesa, esse vídeo então é para vocês. Nesse primeiro momento eu escolhi quatro aplicativos. Aí, se vocês gostarem, deixarem a curtida, o comentário de vocês pedindo a segunda parte, eu faço mais um vídeo para a semana que vem com mais quatro aplicativos para aprender inglês de forma gratuita. Ou seja, interage bastante, manda para os seus amigos, manda no grupo da faculdade, manda para os seus colegas, para a sua família, para todo mundo que você acha que possa precisar de um curso de inglês. Beleza? Para selecionar os aplicativos eu baixei todos no celular, usei um pouquinho, fui percebendo as características principais, o que era gratuito, o que era pago, se ele era para iniciantes, se não era, e também consultei vários sites que fizeram reviews de todos esses aplicativos. A partir do uso do número de usuários, também da popularidade e da frequência com que esses sites falavam dos aplicativos, eu criei esse ranking. E o primeiro aplicativo é o Duolingo. Ele é o mais popular, o que tem mais usuários. Ele usa da gamificação, ou seja, ao longo do processo você vai passando por etapas, vai vendendo pontos que podem te ajudar na frente ou perdendo pontos, e vai mostrando onde você pode e precisa melhorar. De acordo com o próprio aplicativo, 34 horas de estudo corresponderiam a um semestre de aulas regulares de inglês. Ele serve para o iniciante até o avançado e tem teste de nivelamento, sim, e o foco dele é no inglês americano. Além disso, é um aplicativo gratuito que oferece outras vantagens se você quiser pagar. Mas aí o que eu vou te dizer é o seguinte, use todos, faça sua experiência com todos nas versões gratuitas, e só depois disso veja com qual você se acostumou mais, qual funciona melhor para você com a sua didática, para depois disso, quem sabe, você pagar uma versão diferente. O segundo aplicativo é o Língua Léo. E quando eu abri ele e comecei a fuçar nele, eu fiquei meio assim, parece um aplicativo de criança, né? E realmente pode parecer um pouquinho isso, mas ele é muito intuitivo, eu achei ele bem interessante. Ele tem uma inteligência artificial que vai adequando as perguntas, as tarefas, de acordo com o seu nível de conhecimento e de acordo com o nível de aprendizado que você apresenta. Ou seja, ele pode ter essa cara bonitinha e ter também gamificação, ou seja, trabalhar por meio de jogos, de interação, mas ele é muito bom para aquilo que ele se propõe. Outro ponto interessante é que ele se baseia nos seus interesses, naquilo que você gosta, no que você escuta, no que você assiste, para poder ir formando os exercícios, para ir formando o perfil do seu usuário. E ele também é gratuito, do iniciante até o avançado. Se você quiser, claro, tem a versão paga. O terceiro aplicativo é o Babel. Esse aplicativo tem só o primeiro módulo gratuito e depois as versões pagas. Mas, aparentemente, essas versões pagas são muito boas. Eu vou te falar por quê. É bom lembrar que ele vai também do iniciante ao avançado. E uma das características legais dessa versão paga é o reconhecimento de voz. Então você pode treinar mais do que com os outros aplicativos, o seu Listening e também o seu Speaking. Ou seja, o aplicativo corrige e melhora a sua pronúncia de acordo com aquilo que é o tema para o qual você está estudando. Então, por exemplo, se você está voltado para negócios, ele vai ter um perfil só para negócios. O seu Listening, o seu Writing e o seu Speaking, o seu ouvir, falar e escrever, vão estar voltados para essa temática. Se você quer para turismo, para viagens, o perfil vai se adequar também e por isso você vai aprender de uma outra forma. Por isso ele é bastante interessante para quem tem esses objetivos mais claros e tem uma preocupação maior com falar o inglês. Portanto, para quem pode pagar, é uma boníssima dica. A quarta dica que encerra o vídeo de hoje é o W língua. Um ponto interessante que se destaca além dos demais é que você pode escolher a pronúncia, inglês americano ou inglês britânico. Para você que assiste Bridgerton e quer agora aprender todos aqueles YouTube de falar, fica à vontade e aí, ó, só escolher o Britânico. Outro ponto muito legal é que você pode baixar as aulas em PDF e MP3. Então você não precisa ficar só na versão online do aplicativo. Você pode pegar para estudar, ficar ouvindo quantas vezes precisar, não precisa de internet, dá para ir criando quase que um curso mesmo, inclusive imprimindo o conteúdo se você preferir. São cerca de 500 aulas gratuitas. E ao final o aplicativo dá um certificado se você completar todo o curso. O que eu reparei mexendo no aplicativo e também pelas reviews é que ele é um aplicativo muito bom para gramática. Então se você quer aprender essa parte com maior profundidade no inglês, talvez esse seja o aplicativo indicado para você. E ele também é um aplicativo muito bom para quem quer aprender inglês sozinho. Quem não quer interagir, não quer participar de fóruns e coisas do tipo, igual os outros aplicativos tem, talvez esse seja o aplicativo mais indicado. Bota uma transiçãozinha. Pessoal, quatro dicas de aplicativos para começar a nossa listinha. Me conta se você gostou, me conta qual você usa. E se você quiser que eu fale de outros, comenta aí pedindo a parte 2, em que eu já tenho uma listinha pronta de novos aplicativos para indicar para vocês. Beleza? Deixa seu like, deixa esse comentário aí, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações e também de seguir a gente nas redes sociais. Além disso, se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o compartilhamento de notícias, a divulgação científica e o combate às fake news, apoia a gente via PicPay ou via Catarse. A gente vai ficar muito feliz se você quiser fazer parte da turma do EDCC. Tá bom? Valeu então, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.